Salve, manos! Beleza? Hold aqui com vocês e, bom, manos, tamo aqui de volta pra mais um vídeo de lutas de Street Fighter 6, manos. E, bom, luta que a gente vai conferir de novo no canal do Woolly Versus. Aliás, manos, se você curtir esse vídeo, manos, passa no canal dos caras, se inscreve, se inscreve aqui no canal também pra sempre ficar por dentro aí de novidades de Street 6, beleza? A gente tá aqui, manos, fazendo um react da luta publicada pelos caras. Mais uma vez, Woolly Versus, meu agradecimento a vocês aí, manos, por publicar as lutas, né? E a gente tá fazendo um vídeo de comentários em cima do que eles mostraram, né? Então dá uma força pros caras, passa no canal deles, se inscreve, se inscreve aqui no canal também pra fortalecer. Espero que vocês curtam, manos. Luta de hoje vai ser Lily, personagem nova de Street 6 e Zangief, manos. Olha só o tamanho do bicho ali na tela, manos. É, violento. Então, manos, sem enrolation, bora pro vídeo, conferir um pouquinho aí do que que a Lily e o Zangief, né? Vai ser capaz aí no Street 6. Espero que vocês curtam. Likezão pra fortalecer, se inscreve pra ficar por dentro das lives e dos vídeos que a gente publica e bora pro vídeo. Vamos lá. Então, vamos nós, manos. Tela de seleção de personagem. É... Zangief gigante, né? Lily metade dele ali. Bom, vou chamar aqui um fullscreen pra gente poder enxergar direitinho, né, mano? Ficando véi. Olha a carinha, que bonitinha a carinha da Lily. Sim. Manos, tô com uma expectativa grande pra esse boneco, tá? Bom, vamos lá então, manos. O Zangief já começou já mandando um... um... dois pés na cara da Lily. O huracão tá de volta aí que a gente já tinha desde o Street Clássico, né? pegando eles e só testando enquanto lutamos. Lá, manos. Pô, manos, essa boneca Lily, que eu confesso pra vocês, ela vai ser... eu não diria que ela é Grapple, né? Ela é um boneco... Oh, meu Deus. Caraca, mano, vocês viram o tanto que arrancou o agarrão do Zangief ali? Meu Deus do céu. É mais ou menos o que a gente já tinha visto naquele vídeo publicado pela Capcom da luta dele com a Marisa, né, manos? Boneco de dano altíssimo. Assim, pouca mobilidade, né, que já é clássico dele dos outros jogos, mas... é... a incompensação, filho. É a mesma coisa da Marisa, vai jogar por um hit. Se te pegar, negão, vai doer. Pode ter certeza. Agarrão arrancando muito. Ó, ali ele parece que tem uns shorts. Mano, particularmente, eu gostei bastante da representação do Zangief aqui, mais do que no Street 6. Porque no Street 6, manos, ele é um boneco muito forte, né? Olha o... Mano, meu Deus do céu, olha o tanto. Agarrão em X. O Zangief nem, mano, nem gasta barra, tá ligado? Pra... É assim que eu digo, barra de especial, né? Não a barra de drive. Nem gasta barra de especial pra causar dano. Negócio dele é barra de drive. Dois agarrão, mais de 50... Olha só. Especial antiaéreo. Nossa, mano. Complicado, hein? Ou seja, pelo que eu entendi até agora do Zangief, a estratégia dele vai ser barra pra especial antiaéreo e no chão, filho. Barra de... É, golpe X pra causar dano. É isso, mano. O Zangief tentando chegar perto, o Lili tentou passar ele com um drive. Nossa, velho. É muito dano. Aquele ali, eu acho que nem foi o agarrão em X, mas foi o agarrão forte, eu acho. Ó, a Lili parece que também tem Command Grab, hein? Command Grab aéreo. A Lili ali, pelo que a gente tá olhando, ó, se você olhar na barra dela, parece que ela tem um contador, né? Inclusive, isso é uma característica que vários personagens têm, né? Tipo como se fossem as Vs kills do 5, né? Parece que aquilo ali é uma forma de energizar a Lili com vento, né? Nossa, o Deus do céu, Hard Knock Down. Olha lá, mano, isso é agarrão forte, não é especial e nem é X, é agarrão forte, olha o dano, mano, olha o dano daquilo ali. Tá maluco. Olha lá, a Lili energizou, parece que ela pode energizar, eu não sei se é 3 levels cumulativos, ou se é, ou se é, tipo assim, 3, 3, 3 cargas individuais, né? O especial usou na hora certa ali, tirou o drive impact do Zangief, ele colou, eu não acho que você pode combo em lariat, ok. Fez um drive impact, colocou em juggle, e combo especial, Zangief sem barra, parou full um furacão ali, mas você tem, comando grab, esse aqui ali parece ser comando grab, parece, não parece que é é grab comum, não. isso pode ser o que eles querem você usar em vez. Ah, o novo botão. como se o seu super anti-air não fosse o suficiente, você ganhou o seu Borstein 1TK também, como, sim, montou o fogo. Especial do Zangief, furacão, aí o especial dele no chão arranca pouco, né? Tornado para o follow-up ender, onde você pode pôr no ar Borstein 1TK, mas olha que interessante, o narrador estava falando ali que, tipo assim, aquele especial dele, apesar de arrancar pouco, o level 1 dele no chão arranca pouco, pode ser feito o follow-up, né? Acho que até para fazer o comando grab no alto. Aí o comando grab arrancando quase meia vida, né? Boa, corrida e agarrão do Zangief, arrancando absurdo também. E a Lily também, mano, se agarrar um comando grab da Lily também arrancou muito ali, vocês viram, né? Manos, parece que todos os bonecos que tem como... o comando grab no geral nesse jogo vai recompensar bastante, né? Pelo que a gente tem visto até agora. O comando grab é uma parada que vai recompensar muito, Quando esse counter, ele se passando, parece que quando ela cai, não dropa o power-up de vento dela, né? Parece que só dropa quando ela gasta ou usa algum ataque, né? Ô, três agarrão já era sua vida com o Zangief, mano. Nem é EX. Meu Deus do céu. Ô, PRzão! Béreza, Zangief, só. PRzão bolado. pressão. Pressão. Mas você vê que o Zangief, ele tá com os golpes, os fortes dele tão bastante lentos, né, mano? Isso é uma das coisas... Deixa eu só ver como é que tá o volume aqui, mano. Pra aumentar um pouquinho. É, você vê que os normais dele tão bastante lentos, né? com o Running Bear Grab parece que tem Harmo, né? Assim como tinha... Assim como... Acho que tinha também nos 5, né? Pessoal dali de múltiplos hits ali tirou, né? Quebrou o Harmo e puniu. Mano, essa boneca parece que vai ser boa. O jogo neutro dela parece que vai ser muito bom, tá? Porque ela tem range pra bater, tá vendo? Ela parece que tem range pra poder bater. Ela tem Command Grab que permite colocar pressão, né? E eu acho que pelo que eu ouvi eles falando ali parece que quando você energiza com a Lily vários dos golpes dela ficam positivos, eu acho. Muda o frame data dos golpes. Ou seja, ela tendo o Command Grab você vai energizar vai colocar pressão no inimigo e vai conseguir a abertura de perto, mano. Pra poder iniciar Confirme, né? Iniciar algum Confirme ou, né? Uma sequência ou uma punição ou... E se o cara ficar defendendo muito lá, ó. O BandScout é de Command Grab, essa boneca vai ser forte. Todos os personagens pelo que eu tô vendo até agora aqui no Street 6 estão fortes, mano. Isso funciona. Uau, as juggles. E as juggles funcionam. Uh-oh, uh-oh. Oh, você fez isso! 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 Ah, isso foi legal! Você fez isso, mano? Interessantíssimo! Ambos os bonecos estão divertidos, né? Pelo que a gente tem visto até agora ali. Olha lá, Marisa vs. Zangief. Cenário de Paris deve ser o cenário da Manon, né? Provavelmente. Olha lá, o EX não arranca, não tem tanta diferença de dano do EX pro comando normal. Olha lá, é basicamente o mesmo dano, mano. Só que o EX é mais rápido, né? Do que eu entendi. PM Data. Quatro frames de Startup. Olha lá. E aí o Command Web só pega no alto mesmo, não pega, né? Eles estão fazendo ali e testando pra ver se tinha a possibilidade de também pegar no chão, né? Então, com cada direção e throw, há pelo menos seis variações onde ele pode colocar você baixo, 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 pro Zangief, pelo menos, né? Um golpe X e um agarrão normal é só a Startup do golpe, né? A velocidade pro que o golpe inicia, né? e deve também dar uma invencibilidade ali a alguns frames. Bom, manos, estamos de volta aqui, então. Bem legal aí, né? A gente tá... Chegou ao final do vídeo bem rapidinho ali, né? Só alguns segundos finais ali. Eles depois fecharam o jogo ali, né? Então, bem bacana mesmo, manos. E o que a gente pôde ver até agora da Lily e do Zangief, né? Ambos os personagens estão brutos, né? Estratégias diferentes, é claro, né? Zangief continua sendo pautado basicamente em dano bruto, né? Dano bruto alto, mas não tem muita mobilidade. Mas mesmo assim, manos, se te pegar ali, vai doer. É o tipo de personagem que vai jogar a partida com você por um golpe, manos. Um, três golpes seja caixão pra você se ele te pegar. Vai ter uma defesa de anti-aéreo muito boa, pelo que a gente viu, né? Especial grab que arranca muito, né? Eu não reparei se era level 1 ou se era level 2, mas de qualquer forma, eu senti ali que a estratégia com ele vai ser barra pra controlar o espaço aéreo e no chão, filho, comando grab. Comando grab, é, aquele run grab, né? Que ele corre e agarra o oponente, então o personagem tá brabíssimo, manos. Eu não sei se ele tem o flex, né? Aqui eu acho que ele não deve ter mais, ele tinha o flex no 5, né? Flex era aquele golpe que ele, tipo, colocava um armor, né? E dava brecha pra poder... E aí se o cara te acertasse, ele fazia um hit e dava tempo se você contra-atacar com agarrão ou um outro golpe, né? Não sei se ele tem isso aqui, né? A princípio parece que não, pelo menos os caras não fizeram no vídeo. Mas nem precisa, né, manos? Com o Harmo no run grab, com o drive impact, né? Parry, né? Muito recurso bom aí pra... Porque eu acho que acaba até... É... Eliminando a necessidade de ter o flex, né? Mas sei lá, manos. Eu não sou jogador de Zangief, né? Tudo que eu tô falando pra vocês é o que eu vi. E é isso aí. Bom, manos, é isso aí, então. Espero que vocês tenham curtido. O Universus curtiu a partida dos caras. Passa lá, se inscreve, tá? Minha gratidão aos caras aí. Tamo junto, manos. Vamos nessa aí. Bora curtir aí nessa semana enquanto a gente aguarda Street 6. Lutas, né? Provavelmente eles vão liberar mais alguma luta aí. E aí a gente fica aí acompanhando pra... Aí... Pra ter um... Pelo menos um cheirinho inicial de como é que vai ser os... Como é que estão os personagens antes do lançamento. Beleza? 28 dias pra gente poder colocar as mãozinhas aí no Street 6. Tamo junto. Forte abraço. Se inscreve no canal também. Deixa o curtisão pra fortalecer. E é nóis, manos. Fui. Valeu. Tchau.